Música Olá a todos que acompanham o Câmara Notícias. Como informado pela Prefeitura de Santa Maria, desde o dia 7 de maio, a população afetada pelas fortes chuvas, que necessita de roupas e alimentos, pode fazer em uma das três sedes dos Centros de Referência e Assistência Social aqui da cidade. Confira a seguir quais são esses locais. No Crás Leste, no bairro Camobi, é na rua João Machado Soares, número 2777. Os telefones para contato são 5531-741519 ou via WhatsApp, número 991-542892. O e-mail para contato é crás.leste.santamaria.rs.gov.br. No Crás Oeste, no bairro Santa Marta, é na rua Manuel Malman Filho, número 161. O e-mail para contato é crás.oeste.santamaria.rs.gov.br. No Crás Norte, no bairro Carolina, é na rua Marechal Rondon, número 287. O e-mail para contato é crás.norte.santamaria.rs.gov.br. Outro ponto para retirada de roupas e alimentos é no Centro de Convivência Maringá, no bairro Diácono João Luiz Pozobon, rua Hilda Conceição Berleze, número 653, na Vila Maringá. Lembrando que o horário de atendimento em todos os locais citados é entre as 8 horas da manhã e o meio-dia e a 1 da tarde até as 5 horas da tarde.